O SEBRAE desenvolve o projeto Crescer, onde são feitas ações para os municípios. O público-alvo deste projeto são produtores e artesãos. Em algumas propriedades rurais, os efeitos do projeto já são positivos. O coordenador Fábio nos explica mais sobre o projeto Crescer. O projeto Crescer é um projeto que foi instituído através do território da cidadania, onde o território foi um projeto do governo federal, onde foram escolhidos alguns municípios aqui da região, para se desenvolver projetos para desenvolver a região. Hoje a gente está reunido com o grupo dos consultores do SEBRAE para fazer o planejamento das atividades do ano de 2010. A gente já iniciou o projeto em 2009, a gente teve algumas ações que foram interrompidas em função do final de ano, e a gente está retomando as ações agora e estamos refazendo o planejamento de 2010. O SEBRAE busca recursos em parceria com as prefeituras, SDR e EPAGRE para custear os projetos juntamente com os produtores. Os projetos abrangem 29 municípios da região. Vários desses trabalhos já estão em andamento. A gente tem vários projetos, já que a gente está dando suporte junto com os parceiros. A gente tem o projeto de implantação do Pastorel Voazan, no município de Irvaldo Oeste e Ouro. A gente tem o projeto de uva em Trezitilhas, onde a gente tem dois empresários que têm interesse em desenvolver atividade no município de Trezitilhas. O projeto de fruticultura em Tangará. Tem o projeto de implantação, a gente fez o estudo de viabilidade técnica para a implantação de um abatedouro de bovinos para a região. Enfim, são vários projetos que a gente identificou no segundo semestre de 2009 e que a gente vai dar continuidade aos trabalhos agora em 2010. Os municípios que fazem parte do projeto Crescer foram estabelecidos através do decreto do governo federal, que é o território da cidadania, do meio oeste do Contestado. Então fazem parte desse território 29 municípios, da região da AMOC e da AMAI. No ano de 2009, a gente trabalhou com os municípios aqui da AMOC. Vamos continuar agora em 2010. E a próxima etapa do projeto também, a gente está abrindo as atividades nos municípios de abrangência da região da AMAI. E aí E aí Obrigado.